Na manhã desta quinta-feira, a Prefeitura de Rio Branco assinou um termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico, Safra, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, com apoio da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Acre, FAEAC, e seus sindicatos filiados. O termo foi assinado no Auditório da Safra, localizado no bairro Floresta Sul, com o objetivo de atender o produtor rural de uma forma conjunta e mais eficiente. O Senar tem cursos de formação profissional em várias áreas, horticultura, tratorista agrícola, inseminação artificial, várias áreas. E, além disso, tem assistência técnica em vários campos, como, por exemplo, no café, pecuária de corte, pecuária de leite. A Prefeitura que sabe identificar o público-alvo, ou seja, ela sabe onde é que está o produtor rural, qual produtor rural precisa desse ou daquele curso. A Prefeitura indica, mobiliza o público, indica as pessoas e o Senar execute. O secretário da Safra, Heracides Caetano, falou sobre a parceria firmada com o Senar. Claro que isso só traz benefício para o produtor, porque ele vai pegar conhecimento, vai aprender a gerenciar, e isso é muito louvável para o produtor e para o prefeito, que quer implantar aqui uma agricultura forte, um comércio forte, indústria aqui. Então, o pessoal precisa estar preparado. Segundo o prefeito da capital, o Senar irá oferecer o que os produtores precisam para Rio Branco produzir na zona rural. E o Senar tem uma experiência muito grande nisso, é claro, juntamente com o SEBRAE e outros, mas principalmente o Senar. Então, eu fico feliz em poder assinar esse termo de cooperação com o Senar, no sentido de que a gente possa atender melhor os nossos produtores lá, na questão da assistência técnica, dando treinamento, orientações para eles, orientando nossos técnicos também, que vão a campo para poder orientar os produtores. Enfim, o Senar é muito importante e eu estou muito feliz que o Senar, a gente vai trabalhar, fazer uma parceria, se Deus quiser, até o final do nosso mandato. Quem vai ganhar com isso é o nosso produtor rural.